Olá, YouTube espectadores do site Salto de Frugal, esse é Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre a questão das nozes, castanhas e sementes, e sua adequação em seu local em uma dieta frugívora. Bom, eu gosto sempre de ter diversas formas de abordagem. A abordagem é, obviamente, mais científica e a abordagem é, obviamente, mais lógica, já que ambas pregam uma parte na facilidade da compreensão de qualquer tipo de conceito. A gente pode começar pela questão lógica. O que é a noz ou a semente? Por que ela vem em velocrata? A noz ou a semente é, na verdade, para a planta, o seu órgão reprodutor. Se nós pararmos para pensar, a semente, ou a noz, é, na verdade, feita para ir para o solo e produzir novas árvores, novas plantas. Então, os frugívoros, um tanto quanto mais puritanos, digamos assim, acreditam que seria inadequado consumir a noz ou a semente. Eu acho que, um, existem benefícios nutricionais nas nozes e nas sementes, que não são essenciais, mas são benéficos e a gente acaba não ganhando muito e excluindo elas. Entretanto, se a gente for partir por uma perspectiva mais lógica, entretanto, de consumo, seria que nozes e sementes, na verdade, elas dão na natureza, mas no outono e inverno. Na primavera e no verão, elas geralmente não estão disponíveis ou elas já estragaram as que caíram da árvore. A grande maioria, às vezes, algumas, é, pode florescer ou alguma pode resistir até lá, entretanto, é, 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 improvável. Então, a gente tem que pensar, será que a gente deveria estar consumindo um alimento que não está, ele não está dando na natureza nessa época específica? E por que que elas sobrevivem aqui? Nesse caso, essas daqui são um tanto quanto mais frescas, porque a gente passou pela época de Natal, que eles importam as nozes, as nozes, geralmente, de outro país, que é inverno lá, então, as nozes realmente dão o canho da árvore. Mas, as nozes e sementes vendidas no supermercado só ficam assim fora, como a gente pode ver aqui, a linhaça ou a semente de jejun, só ficam assim na prateleira do supermercado, porque elas foram desidratadas. Elas geralmente passam por desidratação em fornos de alta temperatura, até mesmo mais do que nós, exclusivos, consideramos, por mais de três dias. Então, tira a água de dentro dela, o alimento não consegue, não está propício para ser digerido, consumido por micro-organismos, então ele tem um tempo de vida muito maior. Então, a gente já tem que começar a questionar se nozes e sementes são vivas, ou seja, biologicamente ativas, já que elas perderam a maior parte da sua água e foram hidratadas a mais do que a gente... Foram desidratadas a mais do que nós, crudivos, consideramos aceitável. Então, um, nós, sementes do comércio, não são tão nutritivas quanto as usuais. A gente acaba consumindo muito mais delas, porque elas já vêm fora da casca. Então, não só a gente acaba consumindo elas fora da época, mas a gente geralmente compra elas fora da casca. Fora da casca, ela não só já oxidou muito mais, ou seja, perdeu muito mais dos seus nutrientes, como, provavelmente, no caso da castanha do Pará, por exemplo, eles até mesmo torram para tirá-la da casca intacta. E a gente não sabe o que eles fizeram na indústria depois, né? Fica meio questionável a quantidade de aquecimento. A gente não sabe a idade delas, quão velhas elas realmente são. Já foram oxidadas e a gente consome muito mais delas do que naturalmente consumiríamos. Porque se já tentou quebrar uma noz ou uma semente, o tempo que você leva para conseguir quebrar adequadamente, tirar, remover ela por completo da casca e consumi-la, É um tempo e esforço considerável. Então, essas nozes, sementes usuais do supermercado, que vêm em casca, elas já passaram por processos, então ela está saindo da casca mais facilmente. Obviamente, hoje em dia, a gente tem quebradores de nozes fortes para quebrar. O que facilita. Mas a gente sabe, no caso da macadame, a casca dela é tão dura que você pode quebrar até mesmo um martelo ou um quebrador de nozes tentando abri-la. Ou seja, elas foram feitas para... Se a casca é tão dura assim e tão difícil de consumir, a gente teria dificuldade de consumi-las em grande quantidade. Elas só apareciam na natureza por 3 a 4 meses, no outono e no inverno. Então, a gente tem que começar a questionar a viabilidade do autoconsumo delas em uma dieta crudívora. Eu acho que nozes, sementes, são uma boa adição à dieta? São. Eu acho que elas devem ser consumidas em imensas quantidades, como o usual crudívora e consono? Não. Por quê? Por causa da densidade calórica delas. 600 calorias a cada 100 gramas, 80% das calorias vindo da gordura, é muita gordura. Então, quando você compra um saco de castanhas e facilmente consegue comer 200, 300, 400 gramas de castanhas de uma só vez, você tem que questionar seus atos de teste, porque seria 1.200, 1.800, às vezes 2.400 calorias vindo 80% da gordura só naquele dia. E a gente sabe que elas são mais proteicas, são mais ricas em aminoácidos sulfúricos, nos aminoácidos mais, geralmente, vistos como deficientes nas plantas, são. Entretanto, a gente tem visto que mais proteína, na verdade, não é necessário. E, na verdade, promove envelhecimento e até mesmo, como o T. Colin Campbell mostrou, crescimento de células canceristas. Então, você gostou? Compartilha esse vídeo, dá um like, poste seus comentários aqui embaixo, entre no nosso grupo do Saúde Frugal no Facebook, se cadastre para a mala direta do site e do blog, se cadastre aqui no canal do YouTube e fique ligado para o segundo vídeo de nozes e sementes em uma dieta frugívora, que eu vou estar explicando mais sobre a perspectiva nutricional e mais sobre a perspectiva lógica frugívora de consumir estes alimentos. Até a próxima, Eduardo Claras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho